Meditação sobre 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Olá meu irmão, olá minha irmã, companheiros de meditação na palavra de Deus. De devoção diária, de oração, de busca pela sabedoria que vem do alto. Pela vida de Cristo, pelo reino dos céus, pelo reino de Deus e a sua justiça. Para que as demais coisas não sejam acrescentadas. Você que tem buscado se relacionar com Deus de uma maneira séria, diligente, perseverante, disciplinada. Quero convidá-lo a meditar comigo nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 2. Nesse trecho que separamos, os versos 9 e 10, para falar sobre o que Deus preparou para você. Esse texto remete a discernimento, a revelação pelo Espírito daquilo que são as coisas espirituais. Esse contexto, Paulo fala da sabedoria que vem do Espírito, daquilo que está em oculto, em mistérios, mas que é revelado àqueles que têm o Espírito de Deus. E no versículo 9 e 10, Paulo fala que os olhos não viram, olhos físicos. Ouvidos não ouviram, ouvidos físicos. E não subiram o coração do homem, do ser humano, homem comum. Paulo fala que são estas coisas, exatamente elas. Aquilo que ninguém viu, nem ouviu, nem sentiu ainda, nem imaginou. É que são as que Deus preparou para aqueles que amam a Ele. Devem ser coisas maravilhosas, imagina. As pessoas normalmente querem aquilo que elas veem, tem a ver com as suas concupiscências. Aquilo que elas ouvem falar, tem a ver com as suas vaidades. E aquilo que seus corações desejam, tem a ver com as suas ambições. Talvez tenha a ver aí com aquele tripé maligno, né? Com a concupiscência dos olhos, com a concupiscência da carne e soberba da vida. As pessoas matam e morrem por isso. Perdem a vida, o sono, a família, o tempo, as horas. A cerca de coisas que não podem ser comparadas com aquelas para que Deus preparou para nós. As coisas que Ele reservou para nós. Porque são coisas que não foram tocadas ainda pelos nossos olhos, não conseguimos ver. Não com os olhos físicos, talvez com os olhos da nossa mente, do nosso entendimento, sim. Aliás, é o que Ele fala no versículo 10. Que Deus revelou pelo Seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito que está dentro do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe das coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. E nós temos o Espírito de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, te prometer, que não é uma promessa minha, é uma promessa de Deus, que o que Ele preparou para você, guarda isso no seu coração, de ser encorajado nesse momento. São coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem passou pelo coração de ser humano algum. Por melhor que seja a promessa que alguém possa te fazer humanamente falando, portanto, que subiu ao coração de um ser humano, ela não se compara com o que Deus tem preparado para ti, porque isso não veio ao coração de ninguém ainda. Não é algo que alguém já viu. E olha que se teve chance de se ver ao longo da história, da humanidade, coisas valiosas, preciosas, coisas grandes, de valores inestimáveis, realizações e conquistas assim, inescrutáveis, coisas altíssimas, magníficas, que enchem os olhos. Mas Deus tem algo além disso para você, e que certamente não é finito, corruptível, e nem tem a ver com aquilo que se pode comprar com dinheiro, com prata, com ouro. Também há quem pense que já ouviu tudo que há de sabedoria, conhecimento, ciência, poema, arte, música, canções, sons. mas o que Deus tem preparado segundo esse texto para mim e para você é algo que não chegou ao ouvido humano, não foi falado por tanto ainda. Quero te encorajar a buscar esse prêmio, a isso que está reservado para mim e para a sua vida. E essas coisas, elas não se discernem humanamente, e só as compreendem quem tem o Espírito de Deus. Porque no versículo 14, desse primeiro Coríntios, capítulo 2, Paulo fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece que isso é loucura, pode ser que soe como loucura aquilo que eu falo contigo nesse instante. E soa assim porque segundo o texto de 1 Coríntios 2,14, o homem natural não pode entender porque essas coisas se discernem espiritualmente. Mas no versículo 15, ele diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Então, meu irmão, minha irmã, nós que temos tido a mente de Cristo sendo gerada em nós, podemos acessar essa expectativa santa e aquilo que Deus tem reservado para mim e para você. Algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem. Se encorajado com essas coisas. Tenha esperança no seu coração de o que o melhor ainda está por vir. Não se baseie por aquilo que você está vendo, sentindo, vivendo, ouvindo. Palavras, às vezes, de desestímulo, desânimo, desprezo. Expectativas ruins, promessas vãs, coisas que não se cumprem. Informações, situações, sentimentos, vivências, cruéis de sofrimento. Talvez você que me escute agora esteja numa condição extremamente adversa, sombria, tenebrosa. Mas persevere. O Espírito de Deus que está em você vai testificar com o Espírito de Deus que está em mim de que essas são palavras de Deus para a tua vida. De que Deus preparou algo muito melhor, inatingível para mim e para a sua vida. Se valente, persevere. Deus te abençoe.